Supremo é o povo! Filho teu não foge à luta! Nós temos que chamar o povo, para dar um recado a vocês. Nós temos que tomar a cruz de cuidado de uma forma que a gente ficou se tornando sem virtude de uma coisa. Senão isso aqui não vai passar de uma mera manifestação na forma do tiro de guerra. E olha o que está na Constituição, general. Show, nova passagem. Gente, leu-os. Então a gente tem que dizer aqui o que é a nossa pretensão. A nossa pretensão é que os crimes cometidos durante todo o tempo do pregresso que seja investigado, entendeu? Que seja investigado e que seja declarado crime pela Constituição. Ou seja, pelas Forças Armadas Brasileiras. Do tipo, a gente quer a criminalização do ativismo judicial. A gente quer a criminalização do pleito eleitoral, que foi todo duvidoso. Então isso a gente tem que deixar claro. Porque senão a gente não passa a nossa procuração. Mas se a gente pedir intervenção federal, a gente está pedindo tudo. Agora a gente não pode tirar o foco. Não, sim, sem dúvida. Mas tem que deixar a questão da criminalização do pleito. Não, não, não. Não, agora não. A intervenção federal, a gente está cumprindo. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter um peito de arma a respeito da criminalização do pleito. e que tem que ter um peito de arma a respeito da criminalização do time. Geori inútua, Geori. Organizagem Olha aqui, pera ai Nós temos que nos unir, certo? Nós temos que nos unir, nós temos que ser uma só voz A gente não pode ficar dividido Temos que ser uma só voz Então, toda vez que mande pedir um silêncio Para um cidadão dos nossos de bem falar Então vamos ter o respeito de ouvir alguém, pessoal, porque nós somos brasileiros, nós somos pessoas que estão lutando pelo direito nosso, como jovens, os senhores, como também, por aqueles que estão por mim, as nossas crianças. Então vamos ter aqui, gente mesmo, um senso, um senso, um jipe, não tinha? Tinha uma ambulância. Ambulância? É. Eu sou deus com esse caminhão, se fosse meu, eu ia reformar de todo. Mas você tinha uma ambulância. O povo unido jamais será vestido. Eu sou deus com esse caminhão. Eu sou deus com esse caminhão. Não, 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 não. Não, não, não. Combatente aí, gente, ó É bonitinho demais, é da guerra É da guerra, não é? Esse é, ó O piloto lá, ó Gente, que coisa mais linda Da onde eles curaram?